Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O mercado do trigo tem moinhos voltando aos negócios e esperam demanda aumentar em razão do Auxílio Brasil no bolso dos brasileiros para vender os produtos derivados como macarrão e pães, como explica o Vlamir Brandalize. A demanda vai crescer. Trigo importado chega bem caro. Safra tem boa expectativa. O trigo segue firme. O mercado começando a ver os moinhos voltando na faixa de R$ 1.600,00 a tonelada no mercado gaúcho, pouco abaixo dos indicativos no mercado Paraná. Mercado de moinhos aparecendo. Moinhos voltando, esperando demanda. Moinhos acreditando também que vai ter mais demanda em função do Auxílio Brasil. Esse é o quadro do trigo que segue com boas expectativas, devendo girar trigo agora nesse mês de fevereiro. Um bom mês de negócios. E o produtor começando a correr atrás em busca de insumos para a nova safra. Há boas estimativas, boas expectativas para plantar a próxima safra do trigo no Brasil, em função de que nós vamos passar um aperto no abastecimento, a demanda vai crescer, cotações vão seguindo firmes, o trigo importado não chega barato no mercado brasileiro. Trigo hoje é acima de R$ 1.800,00 a tonelada para importar nos portos brasileiros. Então, é uma boa expectativa para trigo, que teve praticamente 7,7 milhões de toneladas colhidas nessa última safra. E agora dá sinais de que poderemos passar a casa dos 8 milhões de toneladas e talvez até será que o histórico de produção de trigo no Brasil nessa nova temporada. Tem muita tecnologia para vir, tem boas sementes aí que estão sendo ofertadas, tem tecnologia de edubação, tem bom potencial para o trigo aí nessa temporada e cotações atrativas. Então, esse é o quadro do trigo aí para esse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos nossos abraços para os telespectadores, ouvintes e internautas. No YouTube, Geniane Silva, também Gilson Lopes, Carlos Alberto Cavalcante, Igor Camargo, Rida Borges Pascoal. No Instagram, tem o Fábio Vilela, Raiane Marques, Érica Dominique, Rodrigo Rezende, Eduarda Beltrame Braga, Adriane Carvalho, Davi Palma Santos, Lá no Facebook, Misael Silva, Raiane Gregório, Rian Panta Barbosa, Ana Amélia Rabelo, Irani Cândida, e os nossos ouvintes, Leandro e Daniele Mendes. Um abraço para vocês. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Para minha esposa, beijo, te amo, Paula. E lembre-se, você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural